Fala galera, começando mais um vídeo aqui, estamos saindo aqui de pisco, vamos até xinxa aqui no peru, mapa peru simulater ai, vamos que vamos, só um trecho aqui com o reset aqui da modshop, pack de skins ai do Célio Pérez, skins ai, pack de skins da toda a américa ai né, agradecer ai o Célio por disponibilizar ai o pack ai pra internet estamos saindo aqui de lima, até xinxa e esse mapa galera, esse mapa a galera toda vez que eles lançam uma atualização nova né, no caso do AD, igual o mapa ai né, faz as atualizações ai, e eles cobram né, então, pra vocês caso comprarem ai o mapa, já fica sabendo, eles cobram cada atualização e você tem que comprar o mapa de novo, então quando eu comprei eu não sabia né, achei o mapa bem top mas, o nível dele é, o nível dele é, vocês olharem as regiões lá do Peru, é bem, bem feitinho mas, nessa questão ai eu não gostei não, toda a atualização, igual quando eu fui cobrar a atualização eles tinham Acho que eu tinha 1.40 Aí eles lançaram a atualização 1.45 Tanto que eu estou na versão 1.45 do mapa aqui, mas funciona Aí quando eu fui falar com eles, eles falaram que eu tinha que comprar de novo o mapa Pô, mas eu não sabia cara, eu não tinha nada falando nisso aí quando eu comprei Por isso que eu acho que muita gente não compra esse mapa, que é um mapinha top Quem gosta de deserto assim Parque desertica é um mapa maravilhoso Bem topzera O gráfico dele é bom, é bem feitinho Tem alguns bugs né mas Dá pra relevar Quem gosta De deserto assim Como eu, curto bastante Na época que eu comprei Foi Que Ele é vendido Em dólar né Então Paguei Eu acho que Equivalente 103 reais 103 reais e pouco Mas pelo que eu acompanho aí Uma galera que roda lá no Peru né Esse cara de motorhome Essas coisas É bem parecido lá com o Peru mesmo Muito bem feito hein Muito bem feito hein Assim Realmente tem lá né Assim Assim Realmente tem lá né É É bem parecido Bem parecido mesmo Mas Isso foi uma coisa bem detalhadazinha É Uma coisa mais simples né Bem bacana Eu curti bastante esse mapa aí Apesar de que tem esse problema aí né Se você for esperar de Se você for esperar Por atualização Ele não lança E toda vez que ele lançar alguma coisa nova Você tem que comprar tudo de novo Aí é paia né Bem-vindos a Xuxa Pétro-Peru Bem-vindos a Xuxa Pétro-Peru Pétro-Peru Pétro-Peru